Alô Luciano Huck, aqui é o Thiago dos Marcheiros E a gente ficou sabendo que você tá pagando 6 milhões pra ser enredo O samba tá pronto, depois a gente passa a conta pra você depositar os 6 milhões Vamos lá Na aristocracia desponta um nariz descomunal Com vontade de se enfiar no pleito eleitoral És abastado, dotado de milhões O Brasil vai entrar na linha com o pai da tiazinha Firmou o batuque, que eu pago um duque Vocês, Luciano Huck Sou playboy, mas e daí? Trago comigo, faz-me rir Pra quem me levar pra sapuca aí Firmou o batuque, que eu pago um duque Luciano Huck Sou playboy, mas e daí? Trago comigo, faz-me rir Pra quem me levar pra sapuca aí Depois a gente passa a conta, valeu? Tchau! Tchau! Tchau!